Eu via meu pai, por exemplo, meu pai era imigrante italiano, nasceu em Roça 80 anos atrás, no Espírito Santo. Eu juro por Deus, se eu pudesse voltar no tempo e falar para meus pais para eu viver de forma saudável, para eu viver de forma saudável, para ter o corpo do meu pai, eu faria. O bicho era um troglodito, parecia um gorila, largo, estrutura óssea muito larga, os dedos eram duas ou três vezes mais grossos que o meu. E assim, ele fumava, bebia, gordo, obeso, a gente ia jogar ping-pong e ele me enganhava. Falava, caramba, cara, eu sou bom no ping-pong comparado a maior parte dos meus amigos, eu jogo muito bem. Tudo ele fazia melhor do que eu, tudo, 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 tudo. Você acha que é o quê? Você acha que é genética? Eu perdi a genética do meu pai, mas os fatores epigenéticos, transgeracionais, como a gente chama, programação metabólica, que é como o organismo está sendo programado para funcionar na infância e no ventre da mãe, os fatores genéticos que a gente passa por estilo de vida. Por exemplo, se eu fumo, eu já prejudico minha epigenética e vou transformar, vou danificar o DNA do meu filho. Por vários outros fatores, mas é... Isso é interessante. O que acontece? Ele nasceu numa época onde não tinha nem papel higiênico. Não tinha petroquímico, não tinha agrotóxico, não tinha comida cozida quase. Eles passavam o dia inteiro na horta plantando, colhiam, voltavam para casa, e comiam comida cozida, iam um leite de uma vaca direto, sem nem pasteurizar e iam dormir seis horas da noite. Não tinha luz. Todos os fatores de estilo de vida eram perfeitos. E você vê os senhores lá que vendem fruta em Saquarema, onde eu moro. Cara, tudo que nasceu em roça, os bichos são uns ogro, togodita. Eu sou macho, eu sou hétero, etc. Mas o que está acontecendo com a gente? O homem está sendo femininizado e as duas raças, seja a mulher e a mulher sendo meio masculinizada. Isso é fatores científicos, a gente pode até discutir sobre isso. Mas a raça está degenerando como um todo ao longo das gerações. A gente está se tornando cada vez mais fraco, doente, burro e, obviamente, perdendo o dimorfismo sexual. Ou seja, as nossas segundas características sexuais estão sendo reduzidas. Os homens têm menos segundas características sexuais e as mulheres têm menos segundas características sexuais. As mulheres estão perdendo a cintura fina, o quadril largo, o seio, o acúmulo de gordura nas partes certas, a voz fina, etc. E o homem está perdendo o ombro largo, o ombro em V, a quantidade maior de testosterona, que marca mais músculo e menos percentual de gordura, a voz mais grave e por aí vai. Então, até mesmo, por exemplo, tem uma civilização no Nordeste que eles são muito expostos a agrotóxicos. Os filhos nascem com criptoarquia, hipospadia e micropênis. Ou seja, 35% a mais de incidência de criptoarquia, hipospadia e micropênis. O que é criptoarquia e hipospadia? Criptoarquia é quando o escroto nasce dentro do abdômen. Ou seja, a criança não tem bolas. Hipospadia é quando a uretra vem para baixo do escroto. Ou seja, é como se fosse a vagina, vem para baixo ao invés de vir para frente. Entende? E micropênis é quando o pênis é menos de 10 centímetros. Ou seja, são sinais de femininização, porque a gente sabe que esses agrotóxicos são reprotóxicos. Ou seja, são toxinas do sistema reprodutor que causam má formação e alteração epigenética transgeracional. Isso pesquisa o Schekkelbeck, entre vários outros, já desde a década de 80, 70. E desde 1970 a gente já tem hipossex na literatura com caramujos desenvolvendo vaginas. Ou algum outro animal que grudava nas paredes dos cascos de navios. Eu não me lembro exatamente. Mas é... Ou seja, o estilo de vida moderno... Eu não sabia sobre esses dados, porque o que eu tinha ouvido falar já era daquela relação entre o aumento dos agrotóxicos e o autismo. Mas eu não tinha ouvido falar disso, cara. Essas toxinas geralmente são neurotóxicas, imunotóxicas, cancerígenas, reprotóxicas, entende? O que afeta um sistema, afeta outro sistema. Você não consegue afetar um sistema só. Porque o ser humano, ele tende a dividir. Isso é um dos problemas da medicina, né? Você vai no oftalmologista e ele fala, não, não, não. Eu sou o oftalmologista do olho esquerdo. Você vai no meu amigo aqui que ele é um oftalmologista do olho direito. Entende? Tipo, é tudo separado hoje em dia. Como se... Você não consegue ter um cérebro saudável com um coração doente e um coração saudável com um cérebro doente. Ou seja, o paciente com câncer, ele tem maior incidência de diabetes e maior incidência de doença cardiovascular. As pessoas não entendem isso. Aí se você não morreu de câncer, você ainda tem uma maior incidência de diabetes. Aí se você não morre de diabetes, você acaba morrendo de câncer e por aí vai, entende? As coisas andam lado a lado. A medicina alopática não vê a coisa como holística. Ela vê a coisa como unilateral, como míope, né? Vê uma coisa míope. Ah, então você está doente no pâncreas, então vamos dar um remedinho para o pâncreas. Mas está tudo alterado, né? Por isso que a pessoa não consegue se inibir um câncer, por exemplo. Porque ela tenta tratar aquela célula danificada. Só que um paciente oncológico vai ter alterações em colesterol, vai ter alterações em níveis de antioxidantes, de glicemia, insulina, sabe? É todos os biomarcadores, não é um. Ah, tá, um está dando legal. Tudo bem. Um de quantos, entende? De quantas as coisas a gente consegue mensurar? A expressão de genes, entre vários outros fatores. O que mais que o agrotóxico causa, né, gente? Bom, primeiro de tudo eu acho que a gente tem que começar se perguntando é quando foi legal jogar veneno na nossa comida e achar que isso não ia impactar em nada. Porque, no final das contas, é, começou na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, eles perceberam qual que é o problema real. É novo, então, isso, né? É, o agrotóxico é muito novo. É, veio da indústria petroquímica. Porque tudo isso vem da indústria petroquímica. Ou seja, muita gente não entende, tudo que a gente usa é produzido pela indústria metalúrgica e petroquímica. Seu celular é feito de plástico e pedaços de metal. Simples. Tudo que a gente usa, essa mesa, pode ter madeira aqui, mas tudo que reveste ela foi petroquímico para conservar essa madeira, porque senão a madeira vai estragar. Entende? Aí o pé dela já é metal e um pouco de tinta petroquímica. Então, tudo isso é bizarro. Toda a nossa vida... Olha para o nosso ambiente. Você vê alguma coisa viva tirando nós aqui? Não. Eu, quando eu estou em Saquarema, tudo que eu estou ao meu redor, tirando meu consultório, etc., minha casa, é vivo. Eu saio, eu vejo milhares de plantas, milhares de tipos de... Não só minhas árvores frutifas, mas até vários animais. Eu estava voltando para casa passando um gambá, assim, aí passa morcego, passa... A natureza é baseada em biodiversidade. Só que, eles perceberam... O que eles quiseram? Depois da Segunda Guerra Mundial e o crescimento do frigoríficos, etc., da refrigeração, eles falaram, vamos produzir mais proteína animal. Como que a gente produz mais proteína animal? Produzindo mais grão, porque o grão engorda o animal. Vai engordar uma vaca com grama. Entende? Não é eficiente. Só que, quando você dá grão para ela, fizeram um animal herbívoro, ruminante, o maior predador dos mares e dos grãos. Porque só o Brasil produz 200 bilhões de toneladas de soja. Você acha que isso é para vegetarianos? Porque você come soja? Você come soja? Não. Alguém aqui come soja? Não come. Por quê? Para onde vai essa soja? É para engordar o gado. É para engordar o gado para levar para as hamburguerias. Entende? É para distribuir para o mundo e engordar o gado não só no Brasil e no mundo inteiro. Por que a soja? Hiperproteica, hipercalórica. Hiperlipídica. Rica em gordura, proteína e caloria. E aí o gado engorda muito mais e muito menos tempo comendo soja do que comendo grama. É só ver. Eu, frugívoro, mesmo tentando, eu não fico muito grande. Eu não fico muito gordo. Por mais que eu tente comer absurdamente, os mecanismos fisiológicos inibem isso. É que nem o gado. Ele vai conseguir engordar muito mais em uma dieta não natural a ele. E aí eles dão hormônios sintéticos, ração. Eles processam a soja com conservante, com um monte de coisa petroquímica. E estimula ela a comer mais do que o necessário a nível neurológico. E aí ela vai comer mais do que o necessário e vai engordar. Só que de onde vai sair toda essa soja? Natureza precisa de biodiversidade para tudo. Isso aqui é onde a gente vive, cidade grande, é monocultura de ser humano. Ou seja, eu tenho seres humanos, barata e um pouquinho de mosquito e rato e acabou. E pomba. Não tem muito mais coisa. Só que a natureza só trabalha com biodiversidade, ela não trabalha com monocultura. Se você só plantar soja, ou só banana, ou só não sei o que, por grandes áreas, vem uma praga e mata tudo. Porque o ecossistema precisa ser equilibrado. Cada animal, cada micro-organismo, cada vegetal tem um papel ali no ecossistema para fazer um equilíbrio do ecossistema. Só que quando você tenta plantar só uma coisa, não dá certo. Só que aí eles perceberam que se eles jogam agrotóxicos, mata esses micro-organismos, mata pesticidas, fungicidas, rodenticidas, herbicidas. Ou seja, os agrotóxicos são literalmente isso. Herbicida mata ervas. Fungicidas mata fungos. Rodenticidas mata ratos. E por aí vai. Mata todos esses organismos que vão ser predadores dessas plantas e vão causar a destruição do plantio. E aí você consegue ter um plantio de só uma planta por milhões de hectares. E aí, quando você conseguiu isso, você conseguiu literalmente causar um problema muito grande. Porque o solo vai ser degradado. A planta vai ter agrotóxico para a gente, para os animais, para o meio ambiente, para tudo que vive. Tem urso e baleia no Ártico nascendo em hermafrodita. Nascendo com dois sexos. Por causa dos petroquímicos que a gente usa aqui. Eles são lipofílicos, hidrofóbicos. Ou seja, eles amam gordura, temem água, viajam para onde forem. E não são biodegradáveis. Entende? Então eles se grudam a gente e vão ficar lá por 20 anos. Aí, tendo essa atividade... Eu estou aqui para você, Silvar. Aí, tendo essa atividade estrogênica e antiandrogênica. Ou seja, agem como hormônio feminino e bloqueiam o masculino. Entende? Então o homem acaba ficando com menos testosterona, menos hormônios masculinos, por causa, literalmente, que ela sequestra a célula. Ela se gruda ao receptor da célula, um hormônio sintético feminino. E aí causa esses efeitos maléficos que a gente tem visto. Maior incidência de câncer, prejuízo na reprodução. Ou seja, as pessoas hoje em dia são menos férteis. A gente tem clínica de fertilidade. A mulher, antigamente, não precisava nem fazer sexo, já estava grávida. Mal tocou, já está grávida. Hoje em dia, precisa tentar, tentar, tentar pagar uma clínica de fertilidade. Ficar três anos tentando engravidar e... Verdade, cara. Entende? Aí, o que acontece? Eles perceberam. Vamos fazer monocultura e usar agrotóxico para matar tudo e não ter prejuízo na produção do plantio. Aí a coisa sobrevive. Mas sobrevive por curto período de tempo. Porque envenenar o sistema e prejudicar o solo nunca é a solução. Entende? E aí... Daí que veio o agrotóxico. E daí que a gente tem que entender como combater ele. Porque realmente, a agricultura orgânica hoje em dia... Quem vive de orgânico, ainda mais sendo frugívoro, tem que ser milionário. É caro. E eu fico chateado por isso. Não estou falando mal dos agricultores orgânicos, não. É por causa do subsídio governamental, entre vários outros fatores. Porque, não sei se você sabe, se você quer produzir carne, bife, soja no Brasil, você ganha subsídio. Ou seja, o governo vai te dar um milhão ali para ir plantar. Entende? Mas quando a gente sabe a nível científico que fruto e vegetal previne diabetes, doença cardiovascular, câncer... Se a gente reduzisse todas essas doenças, o investimento em hospitais, remédios, tratamentos, etc... A gente transforma a população doente e depois usa nossos impostos para... A gente transforma a população doente com os nossos impostos, subsidiando comida industrializada e proteína animal. E depois, gasta mais dos nossos impostos tentando tratar as doenças, que são fatores de estilo de vida. Não é falta de remédio. Não é falta de cirurgia. É falta de sol, de atividade física, de comida orgânica, de comida das plantas e por aí vai. Entende? É aí que entra o problema do agrotóxico. Quer reduzir o agrotóxico? Consome menos industrializado e menos proteína animal. Que aí você paga fruto e vegetal, você manda uma mensagem para o governo investir mais nessa área, para os próprios produtores de fruto e vegetal investirem mais nessa área e ter menos agrotóxico. Porque eu, lá em casa, minhas bananas crescem. Nunca joguei agrotóxico. São as bananas desse tamanho. Enorme. Um cacho de 20, 30 quilos, mais de 35 quilos eu não consigo nem carregar direito com os dois braços, porque fica meio instável. Entende? Então, assim, é muito simples a coisa. O agrotóxico, ele não só causa prejuízos à nossa saúde, como sendo cancerígenos, reprotóxicos, imunotóxicos, problemas neurológicos, entre vários outros cientificamente comprovados. Mas, e são, tem DDT no sangue de americano até hoje. Um dos primeiros agrotóxicos, banidos, eu acho que na década de 80 nos Estados Unidos, ele ainda é encontrado no sangue de americanos até hoje. Caralho. Exatamente. E, qual é o problema? Muita gente não sabe, mas 93% da contaminação dos POPs, poluentes orgânicos persistentes, dos agrotóxicos, de outros toxinos ambientais, ou seja, do nosso perfume, do microplástico, da água, entre várias outras questões, vem para um americano através de carne, queijo, leite e ovos. Não vem da fruta, do vegetal ou do meio ambiente. Ou seja, 7% que as pessoas são contaminadas vem da comida das plantas. Porque todo mundo acha, ah, não, eu vou comer menos fruta e vegetal porque não é orgânico, aí se não eu vou me intoxicar, então eu vou comer mais carne. Errado. A vaca come soja espreada com Roundup da Monsanto. Ou seja, a soja foi feita uma transgenia nela para aguentar mais o agrotóxico da Monsanto, que é o Roundup, que é o que mata o herbicida, né, mata, sei lá qual é o nome dele. E aí, o que acontece? Ela causa bioacumulação e depois biomagnificação na cadeia trófica. A vaca vai comer soja com agrotóxico por 10 anos, 20, sei lá, o tempo de vida delas só é 4 anos, né, eles matam ela depois de 4 anos porque ela não consegue mais produzir leite na quantidade adequada. Ao invés dela viver, sei lá, 15 ou 20, como ela deveria viver, depois que ela não é mais útil, ela é degolada, decepada e cortada em partes, congelada, limpa e levada para virar bife na prateleira, na casa das pessoas, sendo que a gente sabe que só queimar a vaca, por exemplo, como churrasco, produz aminas heterocígras e do carbonismo policígras aromáticos e são fatores cancerígenos. Como o próprio Inca sugere que mais de 80 gramas de carne ao dia, 5 vezes na semana, pode aumentar a incidência de câncer, no site deles, o oncologista, por exemplo, da minha tia que morreu de câncer, né, não foi tanto de câncer, mas obviamente depois do câncer começou a dengringolar tudo. Falava para ela, o oncologista do Inca falava que ela precisava consumir mais proteína, depois ela pagava um oncologista de mil reais e falava que ela precisava consumir mais proteína. Ela entupiu o freezer de proteína animal, sendo que eu só vi a saúde dela ficar pior. Sendo que toda literatura sugere que frutos e vegetais e consumo de alimentos das plantas são correlacionados à menor incidência de câncer e proteção de vários fatores e liga várias vias metabólicas, hormonais, etc., que previnem o câncer. Não vou ficar falando cada uma. Aí eu não consigo entender como que ela pagava mil reais no oncologista, sendo que, isso há anos atrás, sendo que toda literatura sugere que dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer, jantar cedo, é anti-oncogênico, anti-geração de câncer. O próprio Inca sugere no site deles que menos de 80 gramas de carne ao dia é provínio do câncer. Mas você tem que comer muita proteína porque o câncer é uma doença hipercatabólica. Não estamos lendo a literatura, é óbvio, como você falou. Os profissionais da área de saúde atendem os pacientes sem se atualizar com o que é de mais recente na literatura médica e científica porque a gente na faculdade, em muitos dos locais por aí, não estão sendo atualizados devidamente com o que está saindo nos jornais médicos científicos de maiores altos fatores de impacto recentemente. E é isso que é o meu trabalho. Eu acho que eu consigo ver as tendências muito antes e consigo trazer para o público traduzindo. Eu já fui professor de inglês, eu falo muito bem inglês, traduzindo os jornais médicos científicos e transformando também isso em uma questão de mídia social. Porque alguns profissionais trazem um conhecimento bom. Mas poucos profissionais, por exemplo, da área plant-based têm um impacto em mídias sociais devido. Entende? E eu, no final das contas, eu não só estudo a área didática científica como eu estudo um pouco o marketing digital para levar isso para as massas. Porque não adianta eu fazer um vídeo excelente, soltar ele e não viralizar. Ninguém vai saber. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu, até a próxima e tchau.